Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo para mais um vídeo E hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui um pouco diferente Perguntei para vocês lá num grupo no Facebook, jogadores que vocês queriam ver como Legends no FIFA 18 E vocês falaram muito bons jogadores e pode sim que a maioria esteja como novidade no FIFA 18 Então se você que não participou, você vacilou demais Mano, para você não perder o próximo, sabe o que você faz? Você entra aqui na descrição do vídeo, você vai no nosso grupo no Facebook Você entra lá, pede para você entrar que eu vou autorizar todo mundo a entrar no grupo E também me segue no Facebook, que é Facebook Pessoal aqui na descrição, tranquilo? Você não perde mais nada e tudo que está pintando lá, você vai estar ajudando aqui o canal nessa interação, beleza? E hoje eu vou falar aqui alguns Legends que vocês querem ver no FIFA 18 Não só vocês, mas como todos nós, jogadores que fazem falta sim Imagine você ter eles no Ultimate Team, seria muito bacana Mas é bem complicado você ter um Legend, porque quando você vai ver no mercado de transferência Os caras chegam a pedir muito dinheiro Eu acho que pedi até um milhão, que eu já vi jogadores E é bem complicado você comprar um jogador desse, né, velho? Mas seria legal sim para ter ele no jogo, no FIFA 18, quem sabe no Ultimate Team Esses jogadores que já se aposentaram Eu vou falar aqui um deles para vocês hoje Eu vou tentar não enrolar muito, então já vamos começar com um grande centroavante francês Que é o Team Henry Henry, galera, deixou em peso ele também Jogou pelo Mônaco, Juventus, Arsenal, Barcelona, New York Red Bulls Cerrou sua carreira no New York Red Bulls Time dos Estados Unidos, bem popular por lá, né, mano? Aqui nós não conhecemos muito, mas é um grande time também de lá Nascido em 17 de agosto de 1977 Seria um jogador muito bacana ter no FIFA 18 Cara, eu acredito que todos vocês queriam ver ele Quem sabe ter ele no seu time, né, cara? Ele se aposentou recentemente, né, em 2014 Então, não sei, cara O segundo da nossa lista serão dois Já quero deixar bem claro É o Eric Cantona O cara joga muito Foi... Mano, o cartel dele de profissões já foi... É bem recheado, né, mano? Ele foi jogador de futebol, diretor, treinador Até ator de futebol Então, vocês acreditam, mano? E o cara também jogou pelo Alshare, eu acho Depois saiu pro Marte Guiz por empréstimo Depois saiu pro Marseille em 1988 Bordeaux e muito feliz Saiu por empréstimo também quando jogava no Marseille Nimes, Leeds United Seu auge foi no Manchester United em 1992 a 97 Onde cerrou sua carreira É ali que o Cantona seria um grande jogador também Que todos nós queríamos ver no Ultimate Team no FIFA 18 O próximo é um grande artilheiro que teve o seu auge também jogando pelo Real Madrid É o Raul Gonzalez Blanco Ele só é chamado de Raul, né? O seu auge foi quando jogava no Real Madrid como atacante Se eu não me engano, ele foi o cara que, tipo, antes de baterem, né? Claro, ele e o Cristiano Ronaldo aí Antes de atingirem o recorde dele de gols Ele era o artilheiro de todas as Champions Antes de chegar a época do Cristiano Ronaldo e Messi Aí você já sabe, né? Mas era ele que era o artilheiro da Champions League E agora ele está com 39 anos Jogou pelo Real Madrid, grandes times da Europa também Como o Chelsea 04, 2012, Al Saad, 2012 e 2014 E o New York's Cosmos Onde ele esteve iniciando sua carreira recentemente Em 2015, há dois anos atrás, né? E então, Raul é um grande atacante também Que seria bem legal ter no Ultimate Team espanhol Nasceu em próprio Madrid, né? Na Espanha Então vamos para o próximo jogador E o próximo é o alemão Oliver Kahn, goleirão Ele conquistou pela Alemanha a Eurocopa de 1996 Também foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2002, né? Agora ele está com 47 anos Então seria muito legal Jogou pelo Karlsruhe E também pelo Bayern de Munique Onde teve o seu auge de sua carreira, né? Então seria um goleiraço para ter no Ultimate Team Caramba, o terceiro francês da nossa lista agora Claudio Makeleli É um jogador e um técnico congolês naturalizado francês Ele atuou no Nantes, no Marseille, no Celta de Vigo Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain Passou a maior parte da sua carreira também na França, né, mano? Antes da sua carreira em 2011 no PSG Baixinho, só tem 1,68m Mas também é bem rápido Em 1973 ele nasceu com 44 anos atualmente Agora o jogador inglês Um dos maiores jogadores da Inglaterra, na minha opinião Que esteve seguindo sua carreira recentemente É ele, Steven Gerrard Ele é inglês, atuou como meia Atualmente é técnico das categorias de base do Liverpool Foi revelado e atuou no Liverpool desde 1998 até 2015 Ocupando a função de capitão da equipe Ele nasceu em 1980 Ele atuou no Liverpool por muito tempo De 1998 a 2015 São 17 anos aí, né? E depois foi para o Los Angeles Galaxy Que encerrou sua carreira no ano passado Então é um jogador novo ainda Com 36 anos Que pode estar pintando aí no FIFA 18 como novo Legend Próximo é mais um inglês David Beckham É um ex-jogador de futebol Inglês que atuava como meia Sua última equipe foi o Paris Saint-Germain No qual anunciou sua aposentadoria no final da temporada De 2012 e 2013 Acabou no dia 26 de maio de 2013 Sua carreira Ele também se destacava como um dos jogadores que mais recebiam, né? Um salário de 3 milhões, cara As suas equipes que ele atuou também foi o Manchester United Sendo emprestado para o Preston Depois foi para o Real Madrid Que é onde jogou 4 anos Fui para o Los Angeles Galaxy Onde jogou também muito tempo, 5 anos Prestado para o Milan Que ficou até 2010 Depois foi para o Paris Saint-Germain Onde na época que o Paris Saint-Germain Estava virando uma potência mundial, né? Estava contratando o Ibrahimovic E tem outros jogadores aí, né? Agora o terceiro jogador seguido inglês aqui na nossa lista É o Frank James Lampard É um ex-jogador de futebol inglês Que atuava como meia Considerado por vários jornalistas e especialistas Um dos melhores meio-campistas de sua geração, cara O cara realmente era fora do normal As equipes que ele atuou Foi o West Ham em 1995, né? Depois o Swansea Onde foi emprestado para o Swansea Depois foi transferido pelo Chelsea Depois foi emprestado para o Manchester City E depois foi para o New York City Onde esteve a sua carreira No ano passado Também é um jogador O outro jogador bem novo Que podia estar Estando aí como legend No FIFA 18 Seria, mano Muito da hora, cara Porque o cara é bom em tudo, né? Então imagino você ter ele no seu time No Ultimate Team Ia ser um mapego Fora do normal O próximo é o nosso brasileiro, né? Que até então Era o artilheiro das Copas do Mundo Até que chegou um tal de close E acabou com a festa, né? Ronaldo Luiz Nazário de Lima Conhecido como Ronaldo, é claro Ou ainda Ronaldinho Ronaldo Fenômeno Como você preferir É um ex-jogador de futebol brasileiro Que jogou bastante como atacante Ele nasceu em 1976 Ou então agora Ele está com 40 anos Ele podia estar, sim, jogando futebol Mas ele teve lesões na sua juventude Enquanto jogava lá na Inter No Milan E teve que encerrar sua carreira por problemas, né? Porque ele ainda estava em muito alto nível Para continuar jogando futebol Até hoje, quem sabe? O clubes que ele atuou Foi cruzeiro, né? Começou sua carreira E depois foi para o PSV Foi para o Barcelona Inter de Milão Real Madrid, Milan E se não fosse para esse último O cara teria uma carreira perfeita Não, brincadeira Depois ele encerrou sua carreira No Corinthians Em 2011, né? Cara, que jogador desaço Seria para ter No Ultimate Team, né? Só que já tem ele no PES Eu não sei como é que Iria funcionar para ter ele, né? Mas seria interessante para caramba E outro argentino Diego Armando Maradana Franco Atualmente ele atua como treinador, né? Mas é um ex-jogador de futebol Argentino Que jogou como meia Ou atacante também ele pegava Era muito baixo Muito mesmo 1,65 Mas era outro time Que era bem rápido Atualmente ele está com 56 anos Porque ele nasceu em 1960 E os seus clubes também que ele atuou Foi Argentinos Juniors Boca Juniors Barcelona Napoli Sevilha New Old Boys E o Boca Juniors Esse ano só cair em 1997 Maradona Seria um cara Mano, foda Para ter no Ultimate Team Só que agora ele acabou De entrar no PES, né? Não sei também como é que seria Funcionar Mas o que seria interessante Iria demais Outro Agora Mais uma vez francês Nossa lista está cheio De jogadores francês Zinedine Zidane Um ex-jogador de futebol também Agora é técnico Do Real Madrid, né mano? Ele é argelino Só que se naturalizou francês Atuou como meia É considerado um dos maiores Futebolistas de todos os tempos Em 1,85 E agora está com 44 anos Atuou pelo Cairns Bordeaux Juventus E Real Madrid Encerrando sua carreira em 2006, né? Na verdade Encerrou na Copa do Mundo Onde foi seu último jogo Que acabou perdendo para a Itália E para fechar nossa lista Ninguém melhor do que ele O grande craque Ronaldinho Gaúcho Que é o nome dele todo É Ronaldinho Assis Moreira Conhecido como Ronaldinho Ou simplesmente Ronaldinho Gaúcho É um futebolista E jogador de futebol Que atuou como meia Atualmente é embaixador do Barcelona O cara tem 36 anos E atuou nos times Começou sua carreira no Grêmio Depois foi para o Paris Saint-Germain Barcelona, Milan Flamengo Atlético Mineiro Querétaro E o Fluminense Onde foi seu último clube Ele não terminou a carreira Do jeito que ele queria Do jeito que ele merecia também, né? Mas complicações também na carreira dele Impediu que ele fosse para um time melhor E continuasse a sua carreira Beleza, galera É claro que tem muito mais jogadores Me desculpe se eu esqueci de um Mas se você quiser uma parte 2 E formar jogadores Que podiam estar no E podem ser legends No FIFA 18 Deixa aí o seu like Também se inscreve no canal E deixa aqui nos comentários Se você quer ou não Eu quero deixar bem claro Que estamos quase chegando Aos 10 mil inscritos E eu estou procurando perguntas Para fazer o especial de 10 mil Então se você quer participar Do nosso especial de 10 mil inscritos Deixa uma pergunta aqui interessante Sobre o canal aqui embaixo Que assim você vai estar Nos ajudando, né mano? Eu quero pegar uma pergunta Para caramba Para fazer um vídeo Bem legal para você Deixa aí a pergunta também Se inscreve no canal Se você não é inscrito E deixa o seu like aí Que me ajuda pra caramba Até a próxima E falou E eu estou procurando 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 E eu estou procurando